Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e o vídeo de hoje eu vou iniciar, gente, mais um vlog de crochê. Tá tendo bastante vlog de crochê aqui no canal, porque eu estou fazendo bastantes produções. Mas, gente, também estou preparando muita videoaula legal pra vocês. Aqui no canal tem várias videoaulas, inclusive, essas peças que eu vou mostrar pra vocês tem videoaula passo a passo aqui no canal. Aqui no canal você encontra passo a passo de tapete, passadeira, de capa para garrafão de água, tem chaveiros, gente, trilho de mesa. Tem muita peça legal aqui no canal feita aí em crochê pra vocês fazerem, pra vocês venderem bastante. E tô trazendo aqui várias inspirações de cores nos vlogs também. Então, vai ter muito passo a passo ainda aqui no canal, gente, mas eu também amo gravar os vlogs, porque vocês vão vendo aí tudo que eu estou produzindo no momento. Gente, vou produzir aqui com vocês um parzinho de tapete. Tô utilizando aqui o fio boca azul número 6, eu vou utilizar a cor caramelo e vou utilizar o fio boca azul na cor goiaba também. A imagem, gente, tá mudando aqui um pouco, vocês me desculpem, mas eu precisava iniciar aqui esse vídeo com vocês. Não tô conseguindo gravar ali na minha mesa por conta de barulhos, né, gente? Vocês já sabem também. Então, eu já fiz esse modelo aqui no canal. Inclusive, essas são as mesmas cores que eu fiz o tapete da videoaula. Não tenho mais aquele tapete que eu gravei a videoaula, mas eu quero gravar, gente, a passadeira desse modelo pra vocês. Então, eu vou fazer o parzinho novamente pra fazer a passadeira e montar aí o joguinho de cozinha. Quero tirar uma foto bem linda dos dois tapetes e da passadeira pra inspirar vocês também, né? Pra formar um jogo de cozinha e vender bastante. Aqui, eu consigo vender os parzinhos, mas as minhas clientes, elas amam o jogo de cozinha. Então, eu vou produzir aqui os meus dois tapetinhos e volto mostrando o resultado pra vocês. Vocês têm me perguntado, Isabela, você tem o link de compras do fio? Gente, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo também. Vamos lá começar uma produção maravilhinda e confeccionar esse parzinho que eu já tô apaixonada. Gente, e olha os detalhes dessa lindeza. Tô apaixonada por mais esse tapete. Olha que lindo, gente. Essa combinação de cor fica perfeita. É um tapete rápido, fácil e super econômico, minha gente. Tem vídeo aula passo a passo desse modelo aqui no canal. Ele é um tapete que ficou num tamanho maravilhoso. Tem vídeo aula passo a passo aqui no canal. Inclusive, gente, na vídeo aula, como eu falei pra vocês no início do vídeo, na vídeo aula, eu gravei ele exatamente nessas cores. Mas, como eu não tinha mais o tapetinho aqui, eu resolvi fazer o parzinho, ó. A outra peça, ela tá aqui, pra que eu possa fazer a passadeira também desse modelo. Então, me deixem aqui abaixo nos comentários se vocês querem a vídeo aula da passadeira. Porque aí eu quero tirar uma foto bem bonita das três peças, pra deixar aí na capa do vídeo e pra inspirar vocês também. Fiz aqui o parzinho, vou fazer a passadeira. Fiz aqui, gente, ó. Esse início aqui é muito simples de fazer. Super rápido, fácil e bem econômico. E eu iniciei aqui, trabalhando com o fio na cor caramelo. E fui fazendo aqui as minhas voltas, ó, com rosa médio. Aqui eu gosto muito de fazer esse esquema aqui de cores, né, gente? Que é intercalando, ó. Fiz aqui uma carreira com a mesma cor que eu iniciei o tapete. Uma carreira com a cor da base. E uma carreira com a cor que eu iniciei o tapete de novo. Esse bico aqui, gente, ele é bem parecido com o bico lá do tapete queridinho do momento. E também com o bico do tapete sucesso de vendas. A diferença, ó, que eu fiz aqui um ponto baixo pegando aqui nesse ponto de baixo, ó. Ficou assim. Esse tapete, gente, ficou com a medida de 70 cm de comprimento, ó. De uma pontinha do picô até a outra. Lembrando que essa medida é na minha tensão de ponto. Gente, a medida, ela sempre pode variar de acordo com a sua tensão de pontos. A gente olhando assim, pensa que é um pouco embabadado. Mas não tá, gente, ó. Deixa eu focar aqui. É o detalhe mesmo do bico que ele fica assim como se fosse com um relevo, né? Porque eu peguei o ponto baixo. Embaixo tem um ponto baixo. Eu fiz um ponto baixo pegando por cima dele também. Então, ele ficou com esse relevo assim. Deu todo um charme na peça. Ficou com a medida de 70 cm de comprimento. 76 cm de comprimento. Na videoaula, na videoaula, eu ensino como fazer para aumentar ou diminuir. Mas eu quero também gravar a videoaula da passadeira pra vocês. Cecília me chamando, gente. Então, gente, já peguei aqui minha balança. Eu vou pesar esse tapete pra vocês verem quanto eu gastei de material pra fazer um tapete como esse. E pra fazer também o parzinho. Eu vou abrir aqui a outra peça pra vocês verem todos os detalhes. Abri aqui a outra peça, gente. Olha que lindeza. Eu coloquei esse aqui, ó, por cima do outro. Mas é exatamente igual. Fiz o parzinho, né? Nas mesmas cores. Como eu falei pra vocês no final do vídeo. Eu vou deixar passando. Pra vocês só clicarem e ir diretamente para a videoaula. Eu vou deixar também o link aqui abaixo da videoaula desse tapete, gente. Como eu falei pra vocês. Na videoaula, eu fiz ele exatamente igual. Eu fiz aqui no vlog com vocês. A diferença é que eu já não tinha mais aquele da videoaula. Fiz aqui nas mesmas cores. Pra gravar o jogo de cozinha. Esse bico, como eu falei pra vocês. Ele é bem parecido com o bico do tapete sucesso de vendas. Eu quero fazer, gente. Esse modelo com o bico exatamente igual do tapete sucesso de vendas. Pra trazer também mais uma inspiração aqui pra vocês. Porque vocês sabem que eu amo tanto fazer aquele bico, né? Que eu fiz esse aqui bem parecido também. Então, vou pesar agora os meus tapetinhos. Deixa eu passar logo pra vocês a questão do valor. Gente, dependendo do ângulo, dá pra vocês verem aí. Às vezes a gente pode até achar que ele é estreito, né? Mas não é. Vocês estão vendo esse aqui? É pelo ângulo mesmo que a gente vê as peças. Tem 46 centímetros de largura. Então, você quer fazer uma peça maior? Na videoaula eu te explico como aumentar. Mas eu também vou deixar a videoaula. Vou gravar a videoaula da passadeira pra vocês. Gente, esse tapete aqui dá pra vender por 45 reais cada tapetinho como esse. Você pode vender aí a partir de 40. Vamos deixar aqui a média de valor desse tapete entre 40 até 50 reais. Vai depender da sua região. Aqui, gente, eu vou colocar cada tapetinho desse por 45 reais. 90 reais o parzinho. Vocês gostaram? Gostaram desse modelo? Vocês já fizeram esse modelo? Gente, é muito rapidinho de fazer. Vocês vão se apaixonar. Eu quero fazer ele também na versão com flores. Eu acho que vai ficar, assim, maravilhindo. Vou agora pesar pra gente ver aqui quanto gasta de material pra fazer cada peça como essa. Gente, já zerei aqui minha balança. Eu coloquei o caderno pra ficar mais fácil aqui na hora de pesar os tapetes. 284 gramas, gente, pra fazer um tapetinho como esse. Com 70 centímetros de comprimento. É ou não é um tapete econômico? E pra fazer as duas peças, sempre dá uma diferença de uma peça pra outra. Então, ó, pra fazer as duas peças, eu gastei 560 gramas de fio pra fazer esse parzinho lindo. Então, aguardem que terá, sim, videoaula da passadeira, gente, desse modelo. Vou abrir aqui as peças novamente pra gente finalizar esse vlog. Abri as peças aqui novamente. Olha que lindeza, minha gente. Quando eu vou guardar os meus tapetes, eu faço assim, gente, ó. Eu dobro ele dessa forma, faço essa dobra no meio. Então, por isso, fica aquela marca ali no meio. Mas, vocês estão vendo que tapete lindo? Gostaram desse modelo? Gostaram dessa combinação de cores? Me deixem aqui abaixo nos comentários. Passei aí a medida dos tapetes, o peso. Dei algumas dicas, né, gente? Vocês podem fazer esse modelo utilizando bastante as sobrinhas de fio. Quero trazer ele pra vocês com o bico do tapete sucesso de vendas, como eu falei aqui no vlog, né? E quero trazer ele pra você também bem colorido pra ter aí inspirações, né, gente? De combinações de cores. Vocês me deixem abaixo nos comentários se vocês gostaram, se vocês já fizeram esse modelo e se vocês querem a videoaula da passadeira. Um grande beijo. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Que esse modelo seja um sucesso de venda no seu ateliê, em nome de Jesus. Vocês vendam muito, gente. Eu espero de coração que vocês vendam bastante esses modelinhos aqui. É bem rápido, fácil, econômico, que você consegue fazer aí vários e vão vender bastante. Um grande beijo e até o próximo vídeo.